É fascinante Teu jeito de andar, essa fissura e teu olhar alucinante É, querrei acompanhar teu pensamento Você já sabe o que Quando me chama eu fico sem um argumento Quando acabar quer ver O que já está mole mas se polinou por dentro Eu vi esse filme um mero coa de juvante Eu vi esse filme um mero coa de juvante É diferente Eu como e dá vontade de comer Como é que pode ser Com sono dá vontade de correr Acho melhor parar Parar pra quê? Eu vi esse filme um mero coa de juvante Eu vi esse filme um mero coa de juvante É fascinante Teu jeito de andar, essa fissura e teu olhar alucinante É, querrei acompanhar teu pensamento Você já sabe o que Quando me chama eu fico sem um argumento Quando acabar quer ver Quando acabar quer ver O que já está mole mas se polinou por dentro Eu vi esse filme um mero coa de juvante Eu vi esse filme um mero coa de juvante É diferente É diferente Eu como e dá vontade de comer Como é que pode ser Com sono dá vontade de correr Acho melhor parar Parar pra quê? Ah, 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 ei Eu vi esse filme um mero coa de juvante Ah, ah, ei Eu vi esse filme um mero coa de juvante Eu vi esse filme um mero coa de juvante Ah, tu melhor parar Tchau 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 Tchau